Vamos a ele, ao estatuto. Qual que é o estatuto do PCC? Quais são as coisas que você pode falar? Não roubarás. Quais são as regras desse estatuto? O PCC teve o primeiro estatuto, que é esse que eu mencionei, de mais ou menos de 97, e teve um segundo estatuto, que é o atual, digamos assim, que eles, como é que eu não sei como dizer, não é proclamar, mas digamos que circulou a partir de 2011, quando o PCC fez 18 anos. Então, nesse estatuto, que é um estatuto que eu já vi, ele de diversas formas, digitado, manuscrito, de diversas modalidades. Ele está na internet? Eu acho que tem na internet. Acho que no Google. Eu acho que deve ter. Ele tem 18 itens, eu não vou, claro, lembrar de todos, mas é basicamente a ideia de fortalecer o grupo, de que quando alguém assume compromisso tem que pagar mensalidade para fortalecer, que quem está fora tem que fortalecer quem está dentro, porque essa, no fundo, é a base do PCC, a lógica, né? A lógica especialmente ideológica. É fortalecer, ajudar, digamos, quem está cumprindo, quem está preso. Então, se você sai da cadeia, por isso que você não pode ir embora, porque você tem que fortalecer. Você achou? Achei. Aí, anda. Está aqui, está aqui. Quer dar uma olhada? Deixa eu ver. É um estatuto. O estatuto tem os itens, é bem... Entendi. Tem um e tem dois. Caramba, é um item mesmo. Isso, é item. Esse segundo estatuto, uma coisa importante que veio nele, uma mudança, que foi, na época, teve uma repercussão grande, é o 18º artigo, que ele diz que quando a polícia matar alguém na covardia, porque eles distinguem, né? Às vezes, eles dizem que uma coisa é a polícia matar, de fato, numa troca de tiros, que eles acham que é norma, que isso acontece. Não vai ter vingança. Isso. Agora, quando a execução da polícia, que eles falam que é covardia, aí, nesse estatuto, está dito que a disciplina da quebrada é obrigado a matar, pelo menos, dois policiais, como forma de, né, de vingança. Putz, não é só se ferra, cara. Então, ele tem que organizar, digamos, essa vingança, né? Isso, eu não sei se vocês vão lembrar, em 2012, quando vários, muitos policiais morreram em São Paulo, eles eram como se fosse um latrocínio. Eles botavam marcas, né? Mas tinha um atrás do outro, assim, vários policiais, foram mais de 100 naquele ano. Eu lembro. E aí, tinha várias chacinas, sempre, né? Eu até fiz, uma vez, um artigo sobre isso. Tinha um policial morto, e aí, naquela semana, tinha uma chacina, ou seja, a vingança da polícia. E aí, depois, tinha outro policial morto e chacina. Então, foi um ano que foi marcado por essa, digamos, uma guerra meio que invisível, assim, não declarada, né? Sim, sim. Porque foi logo depois desse estatuto, né? Esse estatuto circulou um ano antes. A polícia em São Paulo, nessa época, matou pessoas muito importantes do PCC, em 2011, em 2012. E muitos policiais foram mortos. Na época, duas lideranças do PCC foram para o Sistema Penitenciário Federal, que é um sistema de, um regime de isolamento. E está até hoje lá, por conta desse ciclo de vingança, né? Então, eu diria que tem essa questão da polícia, que eu não sei se, não dá para dizer que isso é válido até hoje, sabe? Eu não acho que, hoje, as disciplinas ficam matando policiais. Porque isso gera um impacto muito grande, tanto financeiro, né? Porque aí a polícia ocupa o território. Quando aconteceu, acho que recentemente, em Paraisópolis, que uma policial foi morta, né? Acho que o ano passado, retrasado. Você tem uma ocupação ali que atrapalha os negócios, né? E também a perda, né? A polícia, de fato, ela vai, né? Como, digamos, com um objetivo maior ali, de não, às vezes, de prender, mas de matar algumas pessoas. Então, gera muitas perdas, né? Basicamente, todos os integrantes devem lealdade e respeito ao primeiro comando da capital. Devem tratar todos com respeito, dando bons exemplos e seguidos pela massa. Acima de tudo, ser justo e imparcial. Dando um bom exemplo, tá? É, bom exemplo. Lutar sempre pela paz. A primeira... Acho muito estranho isso daqui. Lutar sempre pela paz. Ser justo e imparcial também não é bom, cara. O PCC falando, seja justo, viu? É. Entendeu? É esse debate, né? Que eu falei. Então, a ideia de que... Fazer a justiça deles. Isso. Que eles já sabem o que é. E você não pode matar o outro. E ir matando. Você tem que fazer o julgamento, né? E ir para as ideias. Você tem que chamar, chamar as testemunhas e ter certeza. E tem um cara que, se for para matar, tem um cara para matar ou não? Não, agora, geralmente, vamos supor, se eu que chamei ali, se eu que fui reclamar, aí se tiver... Geralmente, se é uma coisa particular minha, que eu quero matar o Maurício, aí se eles decidirem que eu posso, aí eu mesmo tenho que matar. Vai achando que eles vão te dar todo esse serviço completo. É, porque se não, veja, um homicídio, você tem uma pena de, no mínimo, sei lá, 10 anos, né? Então, o cara corre o risco também, né? Antigamente, eles tinham os matadores, mas aí, acho que eles perceberam que era mais inteligente deixar a própria pessoa. Ela que é a vingança, ela já tem... Se vira aí, dona Neide. Cara, mas olha só. Mas olha o estatuto dos caras. Lutar sempre pela paz, justiça, liberdade, igualdade e união. Visando sempre o crescimento da organização, respeitando sempre a ética do crime. Me dá vontade de pegar isso daqui, sempre a ética do crime. É, a ética do crime. E lutar pela paz, e não sei o que, mas pela ética do crime. Quer dizer, é por isso que você falou, é o caminho certo pelo jeito errado. É, não, é o lado certo da vida errada. Todos os integrantes do comando têm por direito de expressar a sua opinião e têm o dever de respeitar a opinião de todos. Mas eu não se foguei, pelo que você me falou. E mulheres? E mulher. É, aí não é nem... Mulher tem uma coisa também... Não, elas podem ser membras, né? Do PCC. Ela não pode ser líder. Não tem nenhuma líder. Sabendo que dentro da organização existe uma hierarquia e uma disciplina a ser seguida. Aquele integrante que for pra rua tem a obrigação de manter o contato com a sintonia de sua quebrada ou da quebrada que o mesmo estiver. Tá sempre à disposição do comando, blá, 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 blá. Desquinto. Todos os integrantes que estiverem na rua têm a mesma obrigação, sendo ele estruturado ou não, porém... Cara, é uma coisa meio de respeito, né? Que doido. O comando não admite entre seus integrantes estupradores, pedófilos, caguetas, aqueles que estorquem, invejam e caluniam, e os que não respeitam a ética do crime. Eles não respeitam inveja, irmão. Tá? Beijo no ombro. Beijo no ombro. É dever de todos os integrantes da facção colaborarem e participar dos progressos do comando. Seja ele qual for, por exemplo, O estado desses trabalhos são integrados em pagamentos de despesas com defensores, advogados, ajuda para tranca, cesta básica. Que doido, cara. Ó, o integrante que estiverem na rua e passando por algum tipo de dificuldade, poderão procurar a sintonia, para que o comando possa ajudá-lo. Todos os integrantes devem ter a certeza absoluta que querem fazer parte do comando. Pois aquele que usufrui dos benefícios que o comando conquistou e pediu para sair, pelo fato de sua liberdade estar próxima até mesmo àquele que sair para a rua, e desnostar desinteresse por nossa causa, serão avaliados e constatados que o mesmo é juízo de oportunismo, o mesmo poderá ser visto como traidor. Cara, o cara não pode dizer que não sabia. O preço da traição é a morte. Tá escrito aí? Tá. É, meu amigo, o Brasil é sério. Deixamos claro que a sintonia final é uma fase de hierarquia do comando composto por integrantes que tenham sido indicados e aprovados. Cara, que doido, cara. É muito... E é muito disciplinar, né? E eles são uma burocracia... Por exemplo, o Comando Vermelho, outros grupos que tem pelo Brasil, não tem essa organização, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente estava conversando, é uma dúvida que a gente tinha. Não tem, né? Não. Eles até, às vezes, alguns têm estatuto, mas é uma bagunça, não segue, sabe? O PCC, eles seguem. Claro que não dá pra dizer 100%, porque ninguém, né? Mas quem for pego vai pagar. Mas, assim, você tem um padrão de comportamento, né? Que é de seguir o estatuto. Então, isso é uma, digamos, uma normativa, de fato, pra eles. Aí é o estatuto. Eles têm um outro documento que eles têm usado muito, muito, que chama dicionário disciplinar. Que é um dicionário. Então, deve ter uns 35 itens. Só que ele é... Ele é como se fosse um dicionário. Tem alguns termos. Ele tem a explicação do que aquilo significa. E também tem as punições... Algumas transgressões e as punições. Mas é muito interessante, porque é muito didático. Então, tem, por exemplo, Quando alguém tá devendo dinheiro, Eles falam que a pessoa tá no prazo. Então, nesse dicionário, tem lá. Estar no prazo. O que é? Estar no prazo. É devendo dinheiro. Então, tem a definição... Nossa Constituição deveria ser assim. E tu lê lá, artigo tal. Você, vereirás, querida das... É verdade. É a seguinte, ó. Se não pagar... É verdade, é verdade. É verdade. Por exemplo, tem a talaricagem. Não sei se vocês conhecem. Essa aí nós conhecemos bem. Vocês conhecem. Índio conhece. Muito complicado. O índio pegou a mulher dele e traiu. Deu mó merda. Não, muito triste. Não foi índio? Fala aí. É complicado. A talaricagem também é uma falta grave, né? Principalmente se o indivíduo tá preso. E eles acham... E a mulher dele tá dando pro outro cara. É, que alguém tá, né? Tá fazendo coisa. É, ou se alguém olhar dentro do sistema prisional, se o cara olhar pra mulher dele quando vai visitar, ele já é considerado um talarico, né?